Vamos ver alguns exercícios que a gente pode começar a resolver a partir do que a gente já estudou. Primeiro, seja x um conjunto não vazio e limitado superiormente. Para o número real c, a gente define cx o seguinte conjunto. É você pegar todos os elementos do x maiúsculo, do x grande, e multiplicar pelo número real c. Então, por exemplo, se o x fosse o conjunto dos naturais e o c fosse raiz de 2, você teria como conjunto raiz de 2n os seguintes elementos. Nós temos raiz de 2, 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Então, vão ser os números naturais multiplicados por raiz de 2. Então, a gente tem que provar duas afirmações. Primeiro, se c é maior que zero, então o supremo desse novo conjunto cx é c vezes o supremo de x. Agora, se o c fosse um número negativo, então o cx vai ser limitado inferiormente, ao contrário do x, que por hipótese, a princípio, é só limitado superiormente. Então, ele vai ser limitado inferiormente, e o ínfimo do cx vai ser c vezes o supremo. Isso acontece porque você vai estar invertendo o sinal de todos os elementos. E quando você multiplica por um número negativo, você inverte a ordem. Então, 1 é menor que 2, mas se eu multiplico por menos raiz de 2, eu vou ter menos raiz de 2 vezes 1 dá menos raiz de 2, menos raiz de 2 vezes 2 dá menos 2 raiz de 2. Então, menos 2 raiz de 2 vai ser menor que o menos raiz de 2. Inverte a ordem, quando se multiplica por um número negativo. Por isso que você passa de um conjunto limitado superiormente para um conjunto limitado inferiormente. E aí você tem que olhar, então, para o ínfimo dele. Mas a demonstração é análoga à da primeira afirmação. Então, vou demonstrar a primeira. Então, c é maior que zero. Então, o cx é limitado superiormente. Por quê? Porque, olha aqui, existe m por hipótese, tal que x é menor que m para todo elemento do x. Isso a gente já sabe, o x é limitado superiormente. Se você multiplica essa desigualdade por c, cx é menor que cm para todo x pertencente a x. Então, para todo cx elemento do conjunto cx grande. Então, ele vai ter aqui uma cota superior. Logo, ele é limitado superiormente. Então, se m é uma cota superior de x, então, cm é a cota superior de cx. Isso a gente viu aqui. O que implica? Supremo de cx é menor ou igual que c vezes supremo de x. A menor cota superior do cx vai ser menor ou igual que esse cara aqui. Por quê? Porque c vezes m, porque, no caso, a gente faz m igual a supremo de x. c vezes m é c vezes supremo de x. Então, dessa afirmação aqui, a gente tira essa conclusão. Supremo de cx é menor ou igual que supremo de x. Agora, se o x pertence ao x grande, e ele é suficientemente próximo do supremo de x, por exemplo, a gente escolhe y sobre c próximo, ele vai ser sempre menor ou igual, mas ele vai ser aqui y sobre c próximo, né? A diferença entre eles é menor que y sobre c. Então, a gente multiplica por c e encontra que o c supremo x menos y é menor que algum elemento do cx. Então, isso para todo y. Então, esse cara aqui não pode ser... Não pode ser supremo do cx. Então, o supremo do cx vai ser esse cara aqui. Ele vai ser a menor cota superior do cx. Agora, vamos para o seguinte exercício. Mostre que, dadas as sequências a n, bn, cn com a n menor ou igual que bn menor ou igual que cn para todo n, se o a n converge a l e o cn converge a l, então bn vai ter que convergir a l. Quer dizer, se essa aqui, que é menor ou igual, tem o mesmo limite que essa aqui, que é maior ou igual que bn, então a bn vai ter que convergir ao mesmo limite das duas. Então, dado o epsilon maior que zero... Dado o epsilon maior que zero, escolhemos n1, tal que n maior que n1 implica... O an, então a gente encontrou o índice a partir do qual o an é epsilon próximo de l. E a gente encontrou o índice a partir do qual cn é epsilon próximo do limite. O n2. A gente pega a n₀ maior entre os dois. Assim, se o n é maior que n₀, então l menos epsilon menor que bn, menor que l mais epsilon. Por quê? Porque o l menos epsilon vai ser menor que a n, que é menor ou igual que bn, que é menor ou igual que cn, que, por sua vez, é menor que l mais epsilon. E isso implica bn convergir a l. Bem simples. Outro exercício. Mostra que se a sequência a n converge para a, com a maior que zero, então raiz de a n converge a raiz de a. Isso aqui é bem simples, né? A gente usa o fato de que raiz de a n menos raiz de a, vezes raiz de a n mais raiz de a, isso aqui é o quadrado desse cara, dessa raiz, que é o próprio a n, menos o quadrado dessa raiz, que é o próprio a. Logo, raiz de a n menos raiz de a é a n menos a sobre raiz de a n mais raiz de a. Então, a gente vê que aqui a gente tem uma sequência que converge para 2 raiz de a e em cima aqui a gente tem uma sequência que converge para zero. O a é diferente de zero. Então, aqui você está convergindo para um cara diferente de zero. Então, você pode fazer esse limite. A gente viu pelas propriedades básicas, né? De limite de soma de sequência, diferença de sequência, produto de sequência e divisão de sequência. Então, o limite dessa sequência aqui é zero. Isso quer dizer que o limite do raiz de a n é raiz de a. Agora, o quarto exercício. Mostra que a n igual a a elevado a n sobre n fatorial converge para zero. Isso aqui é fácil ver que todos os termos são positivos, né? Porque a partir de um momento ela decresce. A partir do n maior do que a, você vê aqui do a n para o a n mais 1, você multiplica o t, o enésimo termo, por a sobre n mais 1. Então, se o n for maior do que a, você está multiplicando por um cara menor que 1. Então, o a n mais 1 vai ser menor que a n. Então, para um n zero maior que 2a, cada novo termo, a multiplicação vai ser menor que 1. Essa multiplicação aqui. O n zero, o n mais 1 vai ser maior que n zero, que é maior que 2a. Então, você vai estar multiplicando por um número menor que 1. Então, aqui o enésimo termo vai ser a elevado a n zero sobre n zero fatorial, vezes esses termos aqui. Você tem n menos n zero. Termos iguais no numerador. e n menos n zero desses termos aqui, do fatorial, que transformam o n zero fatorial em n fatorial. Então, como cada um desses aqui, a sobre n, a sobre n zero mais 1, a sobre n zero mais 2, são menores que 1.5, então, você vai ter aqui 1.5 elevado a n menos n zero. Essa sequência aqui tende a zero. É uma constante vezes a sequência 1 sobre 2 n menos n zero. Quando o n se torna muito grande, então, você tem uma potência de 2 negativa aqui com um expoente muito grande. Então, vai dar um número muito pequeno, cada vez menor. Isso vai tender a zero. Então, aí está demonstrado que essa sequência a elevada a n sobre n fatorial converge a zero quando o n tende a infinito. Então, até mais.